Seu nome é Jesus Cristo e está doente E vive atrás das grades da cadeia E nós tão raramente vamos vê-lo Sabemos que ele é um marginal Entre nós está e não o conhecemos Entre nós está e nós o desprezamos Entre nós está e não o conhecemos Entre nós está Programa Momentos São Dimas Rezando o Evangelho do Segundo Domingo do Advento Tema do nosso programa de hoje O Reino de Deus está próximo Senhor, vem salvar teu povo Das trevas da escuridão Só tu és nossa esperança És nossa libertação Vem Senhor Vem nos salvar Com teu povo Vem caminhar Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Momentos São Dimas Na nossa Web TV, a Voz Católica Iniciamos o nosso programa Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Advento significa vinda, chegada Tempo determinado para a preparação da festa do nascimento de Jesus Neste contexto Vemos João Batista Que anuncia e prepara a vinda do Senhor Grita no deserto dizendo Preparai o caminho do Senhor E endireitai suas veredas Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Preparai o caminho do Senhor Toda a carne há de ver a salvação do nosso Deus Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naqueles dias Apareceu João Batista Pregando no deserto da Judéia Convertei-vos porque o reino dos céus está próximo João foi anunciado pelo profeta Isaías Que disse Esta é a voz daquele que grita no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai suas veredas João usava uma roupa feita de pelos de camelo E um cinturão de couro em torno dos rins Comia gafanhotos e mel do campo Os moradores de Jerusalém De toda a Judéia E de todos os lugares Em volta do Rio Jordão Vinham ao encontro de João Confessavam os seus pecados E João os batizava no Rio Jordão Quando viu muitos fariseus e saduceus Vindo para o batismo João disse-lhes Raça de cobras venenosas Quem vos ensinou a fugir Da ira que vai chegar Produzi frutos que promovem A vossa conversão Não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai Porque eu vos digo Até mesmo Destas pedras Deus pode fazer nascer Filhos de Abraão O machado já está na raiz Das árvores E toda árvore Que não der bom fruto Será cortada E jogada no fogo Eu vos batizo com a água Para a conversão Mas aquele que vem depois de mim É mais forte do que eu Eu nem sou digno de carregar Suas sandálias Ele vos batizará com o Espírito Santo E com o fogo Ele está com a pá na mão Ele vai limpar sua eira E recolher seu trigo no celeiro Mas a palha Ele a queimará No fogo que não se apaga Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meus queridos irmãos A liturgia do segundo domingo do Advento Nos apresenta João Batista O profeta que prepara o caminho do Senhor Endireitai as suas veredas Pois o Senhor vem vindo Nos alerta o profeta No nosso encontro passado Falávamos da vigília ativa No encontro de hoje O Batista nos ensina Que a vigília ativa Nasce quando nós Preparamos o caminho do Senhor Em nossa vida Ou seja O Senhor conta com a nossa ajuda E como podemos preparar Os caminhos do Senhor Acreditamos que o primeiro passo É sermos testemunhas fiéis Nos desertos de nosso tempo Onde mora a indiferença E o egoísmo humano Siga os ensinamentos do Mestre Meus irmãos Nossos questionamentos de hoje Acerca desta liturgia Somos convidados ao deserto Para um encontro com João Batista Que anuncia o batismo de conversão Para o perdão dos pecados A chegada de alguém Mais forte do que ele E que trará junto o Espírito Santo Diante do texto, meus irmãos Façamos o seguinte questionamento O que significa Hoje Ir ao encontro de João Batista Podemos dizer Que o deserto Significa também O esgotamento Das relações humanas Na indiferença Pois você grita E ninguém ouve Poderíamos dizer Que hoje Vamos ao deserto Para escutar a palavra de Deus De uma maneira desapegada E completamente livre Em nossa contemplação de hoje Vamos continuar assistindo O belo documentário Elaborado Pela TV Aparecida Com a ajuda Da Pastoral Carcerária Que apresenta A realidade dramática E caótica Do sistema carcerário Em nosso país Vamos continuar assistindo o vídeo Isso não pode dormir tranquilo O MP Não pode O Ministério Público Não pode dormir tranquilo De que Ah, pronto Prendeu Acabou Está prendendo quem? Por que? Como? Quais os efeitos? Existem alternativas À prisão? Eu acho que a gente está Passando da hora De ter um judiciário Mais responsável Do que diz respeito Ao aprisionamento Esta outra mulher Que já cumpriu pena E não quer ser identificada Passou por uma situação Parecida com a da Valéria Ela descobriu Que estava grávida Meses antes de ser presa Na cadeia Teve que suportar Todo tipo de violência Só que o policial Que estava comigo Ele me acorrentou Na cama E o médico Falou que não precisava Daquilo Que não existia Nenhuma possibilidade De uma pessoa Fugir Em trabalho de parto Mas o policial Não aceitou Conseguiu convencer O médico De que eu era Uma pessoa muito perigosa E que eu deveria Ficar acorrentada E aí eu fiquei Acorrentada o tempo todo No presídio regional Feminino de Itajaí Em Santa Catarina As detentas Que dão à luz Recebem um tratamento Diferenciado Logo após o parto Elas são transferidas Para este berçário Que fica dentro Da unidade Hoje com cerca De 290 presas A atenção É exclusiva Para o filho O problema É que as crianças Podem permanecer Ao lado das mães Pelo período máximo De 8 meses Ou até quando A justiça determinar Depois disso São entregues A família Ou a adoção E as detentas Retornam Para o sistema prisional Na verdade Eu tive essa experiência Porque quando eu vi Em presa Eu vi em presa Grávida de 7 meses Eu mandei Ah, esse não é o primeiro Não Você tem dois Eu tenho uma menina De 4 anos A menina tem 4 anos Nasceu aqui também Daí ficou quanto tempo Com você? 11 meses 11 meses E ela vem te ver? Vem 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 A unidade materno infantil É uma referência nacional Fica no complexo Em Bangu No Rio de Janeiro Está ligada A coordenação da saúde Da secretaria Da administração penitenciária E é fácil As presas ficam em espaços Como este Aqui a gente percebe A cama Da detenta Junto com o berço Aqui é o berçário Onde elas ficam com seus filhos E assim é o dia todo Elas trocam Dão banho E preparam a comida dos filhos Um tratamento humanizado E próximo Íntimo Entre mãe e filho Que dura no máximo Até um ano de vida Da criança A capacidade na unidade materno infantil De Bangu É para 20 mulheres A equipe de atendimento É formada por enfermeiras Assistente social E o médico pediatra O procedimento é o mesmo Ao adotado no presídio De Itajaí As mães podem ficar com os filhos Até os oito meses A diferença é que aqui As detentas iniciam Um período de transição A partir dos cinco meses De vida da criança É muito difícil Eu já participei sim De alguns desligamentos E assim É triste né Ainda mais para mim Que eu também sou mãe E você inevitavelmente Nessa hora Acaba se pondo no lugar Né É muito difícil Porque você vê Um familiar Pegando o bebê Do colo da mãe E saindo E a interna Fica vendo É realmente É muito triste Se já é caótico O sistema carcerário No geral Quando envolve a mulher É infinitamente pior Do total de unidades Prisionais do país 1.420 Apenas 103 São exclusivamente Femininas 239 São consideradas Mistas Ou seja Homens e mulheres Cumprem pena No mesmo estabelecimento Penitenciário Pois é Acho assim Tem que procurar Saber mais Se aproximar E ver que nem Tudo é como fala Acho que Muita gente acha Que aqui Como fala Tá aqui Só dormindo E comendo do governo Mas ninguém sabe O que Uma pessoa passa Dentro de um sistema Prisional Fortalece Porque a única pessoa Que a gente tem Que se apegar aqui dentro É com Deus E pedir a Ele Que nos guarde Todos os dias Ele está presente Todos os dias Todos os dias Na minha vida Ele está presente Todos os dias Se não fosse Ele Eu acho que Pelo tanto Pelo sofrimento Dos meus filhos Que é o maior De todos Eu Eu Já teria Acho que me perdido Em alguma coisa errada Eu imagino ela Todos os dias Fora daqui Eu com os meus filhos Lá em Oruaçu Brincando Indo Para a terra Do meu sogro Viajando Podendo brincar Com eles Levando eles no parque Passeando com eles Igual o pequenininho Pede O pequenininho Fala Mamãe Nós vamos ver a vaca Que dia nós vamos ver a vaca Fala Vamos rápido Mamãe vai rápido E você pode ver a vaca Então Eu me vejo lá fora Todos os dias Eu fico me imaginando Lá fora com eles Se a gente errou A gente tem que pagar Só que eu acho Que a gente tem que pagar Com o jeito digno Ajudar a mulher Porque a gente tem aquela carência Porque pai é pai Mas mãe É sempre mãe Então A gente tem a carência De ser mãe De ter filho lá fora De ter família E muitas vezes A gente se sente abandonada A nossa equipe Também veio para o município De Lusiânia Para conhecer O presídio feminino Para onde são trazidas As detentas da região Formada por 23 cidades No dia em que estivemos aqui Eram aproximadamente 89 presas Segundo a direção No limite da capacidade Não foi autorizada Nenhuma imagem Dentro dessa unidade A permissão apenas Para ouvir Os depoimentos De duas internas Indicadas pela própria direção Na presença De uma agente Disseram Que são bem tratadas E que não há problemas Com a infraestrutura Do prédio Sem a câmera Pudemos conhecer também A parte de dentro Desse presídio Acompanhado sempre de perto Pela diretora O que vimos Foi uma aparente Tranquilidade Duas alas Incluindo uma cela Para as detentas Que acabam de chegar E que tem que passar Por ela Antes de serem levadas Para a carceragem E uma dessas detentas Era uma grávida De apenas quatro meses Que há dois dias Estava dormindo Numa cama de cimento Sem colchão Em relação As outras detentas Não pudemos ter Nenhum tipo de contato Para saber Se de fato O que vimos É a realidade Que essas detentas Enfrentam aqui No presídio feminino De Lusiânia Boa parte Das unidades prisionais Eles não tem A menor condição De receber mulheres Peço muita Muita força Para Deus Fortalecer E botar esperança No nosso coração Essas grades Se abrir Essas portas Para nós ir embora Desse lugar E botar esperança E botar esperança Então não se resolverá A questão da violência Dos crimes do Brasil Não se resolve Construindo mais presídios E não se resolve Aumentando o efetivo policial Resolve-se Fazendo uma profunda Mudança social A sociedade A partir de discursos Que são Discursos fáceis Lançados Nos meios de comunicação Principalmente Acaba sendo Levada a acreditar No impossível De que é possível Melhorar a sociedade Prendendo gente A prisão A prisão Não recupera Não reeduca Essa palavra É até um palavrão Permitem essa liberdade Essa função Ressocializadora Da prisão É uma pura utopia É mentira Não funciona Falta muita coisa Muita vontade Eu diria E muito recurso Para que a gente Pense em Em retirar Quem está privado Sua liberdade Para a sociedade Da forma como ela entra Porque não entra como vai Se já não vai bem E sai muito pior Apesar de se conhecer As deficiências Do cárcere Talvez a sociedade Teria ficado um pouco Insensível A essas deficiências Até mesmo Pela situação De revolta Em razão do aumento Da criminalidade urbana Cada vez que a criminalidade Urbana Ela aumenta Ocorre efetivamente Um aumento Da pouca arte Da sociedade Do sentimento De revolta Que gera até Uma possibilidade De revanchismo Todos concordam Magistrados Juristas Promotores Pastoral-cacerária O sistema prisional brasileiro Tal como se encontra hoje Não cumpre A sua finalidade Principal De ressocializar O detento Após o cumprimento Da pena Pelo contrário Como muitos Costumam dizer A prisão É uma verdadeira Escola do crime Quem entra Sai ainda pior Tem-se uma Falsa impressão De que prendendo A segurança Que fora Vai ser maior Mas eles Não entendem Que essa pessoa Do momento Que ela cumpre A pena dela Ela volta Para a sociedade E daí Às vezes Na hora Que essa pessoa Volta para a sociedade Sofrida Abrutalhada Desconstruída Pode Pode ser Você A próxima vítima Dela Porque a pessoa Está Num estado De ódio Tão grande E está Tão Deslacerado No seu ser Que às vezes Você vai ser A próxima vítima Você vai estar No sinal E ele vai ser A pessoa armada Que vai tirar A sua vida Quando eu aprisiono Pessoas que não Tem que ser aprisionadas Eu estou alimentando O universo De ação Dessas organizações Criminosas E gerando Potencialmente Uma pessoa Muito mais Perigosa No futuro O Papa Francisco Que tem se mostrado Solidário Com o sofrimento Dos encarcerados Em todo o mundo Fez críticas Ao sistema penitenciário Durante visita A um presídio Na Filadélfia Estados Unidos No encontro Com os detentos Gesto que vem repetindo Em todas as suas viagens O pontífice afirmou Que as prisões Não tentam curar As pragas Recuperar as feridas E gerar novas oportunidades Deus nos deu uma inteligência O que é inteligência? Capacidade de resolver problemas Soluções há Provavelmente Não se tenha priorizado As soluções adequadas Exatamente Repito Como prioritárias Como resolver então Este grave problema Que afeta diretamente A sociedade Uma das respostas Foi dada pelo Conselho Nacional de Justiça Ao determinar A realização Da chamada Audiência de Custódia A medida prevista Em tratados E pactos internacionais Determina que a pessoa Presa em flagrante Seja levada A presença De um juiz No prazo máximo De 24 horas Caberá a ele Decidir se a prisão É realmente necessária Ou se pode optar Por uma medida alternativa Devendo acusado Ficar em liberdade Deixamos de prender Aqueles que não precisam Ser presos Que podem ser Contemplados Com medidas alternativas Com prisão domiciliar Com restrição de direitos Com tornozeleiras eletrônicas Com comparecimento periódico Ao juízo São aqueles que não Apresentam risco Para a sociedade Mas o caminho Ainda é longo Diante do caos Que se transformou O sistema carcerário No Brasil Em alguns estados Iniciativas do poder judiciário Tentam desafogar Os presídios E oferecer alternativas Ao encarceramento em massa Chegou a hora Meus irmãos De elevarmos a Deus Por intercessão de São Dimas Nossos pedidos A cada invocação Cantemos Vem Senhor Vem nos salvar Com teu povo Vem caminhar Por todos nós Para que tenhamos a coragem De preparar no deserto da solidão Um jardim de recolhimento Onde Deus nos possa falar Ao coração Cantemos Vem Senhor Vem nos salvar Com teu povo Vem caminhar Ajudai-nos a cumprir Na força do Espírito Os mandamentos da vossa lei Cantemos Vem Senhor Vem nos salvar Vem nos salvar Com teu povo Vem caminhar Para que sejamos testemunhas fiéis Da vossa bondade Cantemos Vem Senhor Vem Senhor Vem nos salvar Vem nos salvar Vem nos salvar Com teu povo Vem caminhar Pelos que trabalham dia e noite Com esforço E por todos os que estão desempregados Para que sejamos testemunhas Para que a ninguém Mais de 70 pessoas Mais de 70 pessoas Jogadores Jornalistas Comissão técnicas Da equipe da Chapecoense Que Deus possa acolher Estes vossos filhos Que perderam a vida Nesse acidente E consolar E consolar também Seus parentes Familiares Cantemos Vem Senhor Vem nos salvar Com teu povo Vem caminhar Ó Deus Neste início do Advento Dá-nos a graça De ficarmos vigilantes Para amar A todos que estão A nossa volta Principalmente Aqueles de nossa casa Vos pedimos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Vamos agora Rezar a oração De São Dimas Encerrando o nosso programa No dia de hoje Recordando De nossos irmãos Encarcerados E seus familiares Ó São Dimas Daim-me forças Nesta difícil provação Protegei-me Nesta situação Angustiosa Fazei brilhar Um raio De esperança Nas trevas Da minha aflição Peço-vos Esta graça Pelo sangue De Jesus Vosso Companheiro De dor Que se dignou Acompanhar-vos Até o paraíso Onde agora Viveis com ele Com o Pai E o Espírito Santo Amém São Dimas Rogai por nós São Dimas Rogai por nós São Dimas Rogai por nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Desça Sobre todos vocês E de maneira especial Para os nossos irmãos Encarcerados Seus familiares A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Compromisso Para a semana Você, meu irmão Minha irmã Vai rezar Novamente Este texto sagrado Do Evangelho Que rezamos hoje No nosso programa Lhe preparando Para a missa Do próximo domingo Ótima semana Terezinha Obrigada Padre Erito Ótima semana Para os amigos Da Web TV A Voz Católica Ótima semana Para você Que nos acompanha Em sua casa Fiquem com Deus E até nosso próximo encontro Uma voz Que clamava No deserto Falou Preparai Os caminhos Do Senhor Vem 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 Jesus Vem Vem Jesus Ilumine Com a Tua Luz Vem Vem Jesus Vem Vem Jesus E nos Ilumine Com a Tua Luz Seu nome É Jesus Cristo E está Doente E vive Atrás Conhecemos Entre nós Está E nós O Desprezamos Entre nós Está E não O Conhecemos Entre nós Entre nós Está A Tua Amor 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 Amor